Eles podem ter raidado e me construído de novo, né? É, então, é isso que eu tô pensando. Pensei nisso, raidado, quero que a Jássica vieram igual a nós. Desculpe aí. Não. Aí, caraca. Vamos entrar, então. Vamos melhorar essa base, hein? Essa partezinha. Vou fechar. Já fechei, já. Boa, galera. A base tá em pé ainda, hein, galera? Já faz o que, mate? Uma semana? Por aí, né? Por aí, né? Caraca, galera. Galera, lembrando que a gente nem tá focando nessa base. A gente tá andando pelo mapa, sobrevivendo, tretando. Cês viram aí, véi. Mas a base ainda tá em pé, véi. Então, Staroy continua sendo nossa ainda. Pelo menos nesse servidor. Vamos ver se tem madeirinha aí, mate. Depois de desmontar a caixa. E faz só mais a... Recuperar ali de novo, né? Decaixar arame, hein, véi. Pra os caras não bater ali. Mas deu bom, hein, mate. Caraca. Boa. Cuidado da janela, hein. Tem remédio aqui, essa porcaria? Tem tetracicline, hein. Dá um pra você também. Tem mais servão, hein. Ó, deu um tetra pra você aí. Colocar de volta aqui. Beleza, mano. Prego tem. Você vai precisar de madeira, hein. Nossa, véi. Tá com umas coisinhas. Nossa, eu tinha esquecido que tinha AK, Blaze aqui, mate. Também lembra? Tá valendo a pena essa basezinha, hein, véi. Mano, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar hoje na região de Vibor. Procurar uns carregadores aí. Umas munição pra sacar, véi. Aí fica top. Ó, granada. Prego. Munição pra mozinho. Ó, tamo bem, véi. Deixa essas munição aqui, ó. Fechei aqui e saí pra cá. Saí pra direita. Ó, eu subi o morro. Ó, virei direita. Na casinha marrom. Vou atrás da casa marrom. Ai, meu Deus. Esqueci de trazer o magoio, véi. Ah, meu. Vou passar na pura aqui. Nojento, véi. Valeu, mate. Boa. Boa, nojento. Quebrar aqui mesmo, ó. Ah, eu batendo. Vou botar aqui rapidão, ó. Cadê o olho, hein. Ixi, agora vai chamar a atenção. Faz as planks, por favor. Levar as planks, já era. Galera, vamos reparar aquela parte. Tentaram raidar a base, mas não conseguiram. Conseguiu? Consegui fazer aqui, só que eu não consigo pegar. Eu pego, eu pego na mão, véi. Fez uma só, quatro. Vai precisar de mais, mas só caiu um tronco. Caiu um tronco. Ó, mano. Então alguém zoou, ó. Quebrar essa aqui também. Alguém, então alguém pegou. Será? Será? É que algumas árvores caem então. Aí, tá bom, tá bom, cara. Só mais uma, desmontar essa aqui não. Vai ser pra nós, mate aqui, ó. Um level, né, de... Conforme mais tu quebra a madeira, mais começa a dropar. É, sim, não sabia não, pô. Aí, saiu a doença. Pegou. Pegou? Boa. Vamos lá pra base, então. Já era. Dá um conversão pra nós embolados. Fazer igual aquele dia, o cara tirando em mim ou andando com as madeiras na mão. Mas que dá pra correr, pelo menos. Colocar ali, já vamos melhorar, véi. Porra, vou deixar bater... Ah, o bagulho é zoando não, né, véi? Tipo, não é que tá cuidando dessa base, vai ter... Enfim, aí. É por aqui não melhora, né? Melhora, melhora, melhora. Você nem abriu, ó. Boa. E isso que eu te falei, eu sei que... Se tu abrir teu inventário ainda, tebe, acho que já deve saber ali do lado, no canto esquerdo... Tem bagulho de craft, aham. É, sei. Mas sabendo que funcionou. Tem que cortar muita árvore. Ah. Vou jogar fora essa madeira aqui. Estar escondido em algum lugar aqui, né? Aham. Olha aqui, olha, essa moitinha aqui, ó. O zumbi qual é, mano? Só vem em mim, mano. Boa. Bora. Bora. Dá um pião. Direção. Cara, vamos lá pra direção da base militar de Vibro, subir aqui, é... Star e Sober ali, ó. Rolou uma treta, não é? Aquele cara que a gente seguiu lá? Vamos pra lá. É. Vamos passar na cidade e dar uma olhada primeiro aqui, por dentro? Vamos dar uma olhadinha. Bora, então. Aí, Philep. Mas agora a base tá mais segurinha de novo. Os caras perderam só tempo ali. Não conseguiram hidear, não. Tô com o fim de jogar hoje meio que na estratégia, pegar uns caras de longe, assim, dar umas miradas, mas da hora, né? Até porque que eu não tenho arma pra ruxar tanto, tá? Repito, repito, pra ruxar muito, tá muito boa, não, viu? Opa, tem cara na base militar. Tenho visão. Dois caras, mate, na base militar. Silenciado? Tô silenciado, mas eu não tenho, eles não pararam. Beleza. Tô chegando aí, não chega. Se ele parar pra pegar o loot, eu vou matar. Tô vendo isso também. Não parou, ele vai subir. Não, cadê? Você tá vendo um ou dois? Não, eu vi só um, mas já pegou meio negativo. Só tenho a visão dele ainda. Eu acho que é só um mesmo, mano. Um? Eu acho que era um, mano. Um ou dois. Zumbi na esquerda, tá vendo aí? Tô vendo zumbi. Ah, não, perdi a visão do cara também, mano. Perdi a visão do cara. Só ficou o zumbi agrado, ele pode ter subido na cara da vizinha. Tem uma torrezinha também mesmo? Tem, mas que ele não subiu não. Vou dar um bizu aqui. Eu acho que era dois, mano. Não sei, não tenho certeza. Tá, avance. Eu avancei, você pelo matinho aqui na frente. Tô na frente da base, mas no matinho aqui. É, eu tô do lado do galpão vermelho. Tá. O cara tá de branco também, né? Ah, zumbi tá vindo em mim. Ah, eu não acredito. Aí me ferrou, mano. Por que zumbi tá vindo em mim, mano? Vou pegar o zumbi. Achou o cara ou não? Ainda não. Perdi a visão também, mano. Eu acho que ele não viu a gente. Ah, eu não vi, não. A correzinha ele não tá, não. Tá sentível. Cara, mas... Tô vendo, tô vendo, tô vendo, meu cara. Parar, ele vai tomar. Tô vendo? Tô vendo também. É um só, tá vendo? É um só, deixa ele parar. É um só, é um só. Confirmado. Para, nojento. Ele vai parar certinho. Tô vendo. Foi pra lá. Parou. Errei, mano. Merda, agora eu vou acertar. Opa, alguém acertou em mim. Você que atirou? Eu atirei nele. Agora? Vim agora. Você fez silenciado também? Sim. Então bateu em mim o tiro. Acertei nele. Acertou? Matou? Acertei, não. Ele... Por que não ocorreu? Fala onde ele tá. Dá calma, dá calma, dá calma. Também não, você corre aí. Final da... Da base militar. Seguindo a direita de onde tu tava mirando. Então foi pro galpão. Ele tá no galpão? Tô vendo, tô vendo. Morri, matei. Morri, matei o cara. Já era. Morri, morri. Matei o cara. É que você atirou e o tiro... Recoxiteou, mano. Bateu no chão e veio em mim, tá ligado? Ah, sério? É, dei pressão que foi tipo do meu lado, mano. Que doideira. Fiquei, tá! Sabe? Boa. Boa, matamos o cara. Então é esse cara que a gente tava seguindo então um tempinho. Tava fazendo as fogueiras. Bom, eu tava sozinho mesmo. Tava bem com o lootzinho, viu, véi? É, eu vi. O tiro que você deu nele deixou bem miadão, mano. Tava bem miado. Eu vou lá correndo o loot, vamos lá? Tá com o zumbi aí? Sim, sim. Tô trancando tudo o zumbi. É, desviste eles aí. Vamos ver aqui qual é que é o loot. Ui, tô vendo? Tem muito zumbi com o C. Faz outro lancor que ele vai ligar o pãozão. Pode checar o loot, véi. Ah, ele trocou de mochila, mano. Quero saber se ele tem multivitamina que eu tô zoadão, véi. Ele caiu aqui, ó. Aqui, ó. O cara tava de vaiga, mano. Só que não tinha muita, ixi. Munição pra mozinho, ó. Munição pra mozinho. Ah, mano, ele não tem remédio. Pegar a munição pra mozinho, só. Pega alguma coisa que você precisa aí. Ó, tem o carvão ativo, logo pega aí. Peguei só a munição pra mozinho. Pegar a vaiga? Ah, não. Tá sem carregador. Boa, matezão. Boa. Deu boa. GG, mano. Beleza? Tô vendo. Ele tá acertado, ele tá acertado. Atirou? Ele desviou, ele bateu, bateu. Não, não bateu. Foi embora? Tá atirando aí. Nossa, o moleque derrubou. Puxa mira, animal. Meu boneco derrubou. Errou? Nossa, meu boneco não precisou. Errou, derrubou. Mas ele não morreu. Ele vai parar pra se rir lá então, hein. É. Vai ser penefim, mano. Ele tá falando que tá vazio o servidor. Aí, galera. O servidor vazio aí, tá vendo? Vamos voltar, vamos voltar lá. Vamos voltar, vamos voltar. Ó, tiro. Passou perto de cara, ó. Ele tá limpa a Vibers, cara. Aham. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, então. Abortar a missão pra Zerena. Vamos lá. Nossa, velho. Ó, ó lá, ó lá. Vamos atrás desse cara que tá atirando no carro, pelo menos. Cara, o meu boneco... Sabe quando fica com a arma travada assim e não puxa a mira? Eu fiz isso, velho. Que porcaria. O cara tava com o Holgas tudo podre, hein. Ai, desgrava. Vamos embora. Vamos lá. Pode crer. O cara vai pegar a cobra em algum lugar, mano. Só vi que ela foi por causa que eu mirei com o scope, velho. Nossa, eu não vi, mano. Vamos ficar de olho aqui. Ele pode entrar numa casa, em algum lugar, hein. Caramba, tá com a visão de águia hoje, mate, pô. Eu tô afiado. E eu tô ruim de falar as palavras. Hoje o mate tá com a visão nível 1000x. Ó, tô indo na direção da delega aqui, hein. O cara tá na delega. Acho que abriu a porta e fechou. Se eu não me engano, mano. Se eu vi certo, eu acho que a porta abriu e fechou. Na delega. Posso estar enganado. E agora? Tem muito cara aqui. Tem muito cara aqui. Tem? Onde você tá? Tem muito cara. Aqui no meio da cidade. Tá. Muito cara. Um tá de calça de caçador branco. O outro acabou de entrar dentro de uma casa. Eu vi os dois. Qual casa? Cuidado. Vai dar de frente. Ó, eu vou pular aqui no muro. Tá me vendo? Tira, 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 tira. Tô entretando. Tô entretando. Tá, tô voltando. Você tá aí em cima, né? Tô recuando. Em cima. Tá, vamos ficar cedo. Deixa eu acertar. Vou ver com você. Olha onde eu vou mirar, que é. Um tá no segundo andar da casa na frente onde eu tô mirando. Eu ia subir nessa casa aqui, ó. Que tem uma visão muito boa. Mas será que tem cara ali? Não, o que eu vi de calça de caçador branca, ele saiu dessa casa que tu falou. Vou fazer o seguinte. Eu vou tirar o pino da granada aqui e vou comer ela na mão. Ela não vai explodir, né, mano? Na mão. Não, não vai. Só quando tu jogar. Tá. Bom, tirei o pino. Dá um bisu. Vai. Ele tá mirando pra lá de novo, onde ele acha que tu tá. Tá, eu vou entrar nessa casa aqui, então. Vou por trás dele. Vou mirar. Eu acho que eu tenho que ficar ali em cima, mano. Ele tá olhando em terceira pessoa. Ele tá tentando olhar pra ti. Ele tá olhando. Vai ruxar, vai ruxar. Corre daí. Ele tá agachado, ele tá agachado. Ah, errei. Puta, que la merda. Corre. Você errou? Errei, mano. Ela bateu na janela e voltou. Droga, mano. É que foi foda, porque tipo assim, o cara... Você falou, vai ruxar, eu joguei rapidão, né, porra? É que ele deu uma virada com tudo e trocou de arma. Aí eu errei. Caraca, mano. Eu tenho uma flashbang. Se acertasse nele, dá pra ruxar. Dá uma flashbang aí, vou tentar. Ah, daí tu toca e a gente ruxa? Você fica meio ali perto. Quando eu vou tacar a flashbang, você entra pra ruxar. Quer dizer, você vai entrando... Você vai entrando e ruxando. Mas não ruxa, tá ligado? Eu vou dar volta por trás, não. Fica ligeiro que pode ter amigo dele. Você vai abrindo a porta ali. Vamos lá, vamos lá. Cuidado, cuidado. Aí, vai lá. Vai entrando, vai entrando. Errar minha vida. Não vai entrar na escada. Vai, pode ir, não vai errar agora, não. Confira. Ele entrou no corpo. Tá, atrás. Ai, meu Deus. Mata esse zumbi pra mim. Cuidado. Cravado aonde? No segundo andar aqui da escada. Se tu tocar a granada, eu consigo pegar ele lá. Vou tracar agora. Não vou errar. 3, 2, 1, taquei. Foi. Acertei, hein? Acertei. Só entra. Vou entrar, hein? Mas demorou. Cuidado. Errei, foi ele. Ele não pegou nele. Ele se escondeu dentro da salinha que tem ele. Merda. É pra você ter entrado mais já. Você demorou, porra. Não, mas eu entrei e foi na hora que explodiu, mano. Tá bom, tá bom. Vamos ficar safe agora. Vamos recuar. É o que nós tínhamos. Vamos recuar. Recuar porque ele está na vantagem. Ele está na vantagem. É. Ele já está em choque. Ele está em choque. Ele tomou um daninho com a granada, com certeza. Hum. Ela dá um daninho. Nossa, devia ter acertado a granada de fragmentação, mano. Mas tá bom. Vamos lá. Tizão, achei uma SKS, irmão. Se eu tivesse munição, mano, eu jogasse a repeater fora e eu ia de SKS, velho. Tem munição aqui pra ti. Tem um 15 de tilt pra ti. Ah, então acho que eu vou SKS, mano. Jogar fora essa repeater aqui. Tô indo aí. Eu tô ali onde tu tava, que pegava a mira na janela do carro, sabe? Aham. Pegar a SKS, tô indo aí no C. Beleza. Põe a desgrama. Tô voltando aí. Você consegue avançar? Avança aqui onde eu tô, mano. Atravessa a rua e vem. Que parque. Eu tô aqui na... Como é que eu posso estar? Calma, mano. Atrás do mercado. Atrás do mercadinho. Vem atrás do mercadinho. Só que não vem pelo meio da rua. Vem pela esquerda aqui, ó. Vem pela casinha por trás onde os caras estavam, mano. Eu acho que no mercado. Vai pro mercado agora. Põe as suas costas e vira pra direita. Aí, tô vendo. Aí, vem, vem, vem. A SKS é bem melhor pra rushar, mano. Confio muito mais nela que na repeater. Achei ali, velho, os caras. Boa, mano. Boa. Nossa, agora sim. Agora melhorou a situação. Valeu, mate. Agora, se for um cara, dá pra rushar a SKS, pelo menos, aí. Ó, o zumbi agrou, agrou na gente. Pra dentro da casa, o zumbi plancado. Não, tem cima do telhado aí, pô. Caralho. Tem um barril escondido, os caras aqui, ó. Tem um telhado da escola aqui, num campo em que ele não tem visão de mim, né, Delega. Vou pegar aquela casa marrom que você tava ali. Beleza. Mas o que também vai pegar na folhinha, ah, sei lá. A porta tá aberta, Delega. Você viu de trás? Eu vi. Não saiu já, não? Não. Nossa, tá travando muito, meu peixe. Não sei que tá rolando não, na moral, velho. Ah, tô vendo as janelas de trás, Delega. Cara, meu peixe tá travando muito, mãe. Mãe, mãe. Oi? Tô descerrado, mano. Mãe, que mãe. Ô, Mati. Tô travando aí, filho. Tô travando tudo aqui, filho. Ô, mãe. Tô falando sério, Mati. Tô travando tudo. Opa. Tomei. Falei pra você, ué. Ah, eu tomei na... Morreu? Morreu? Morri. Eu falei pra você que aí, ô, mano. Eu dei a calma ainda. Falei, aí os caras te veem muito, velho. É, mas não tem o cara só na Delega, então. Porque de onde eu tomei não é da Delega. Não, você tomou das costas. Provavelmente tem mais cara. Putz, tenta voltar, mano. Deve dar pra passar na base, pegar alguma blazer, tem munição lá. Só que o foda é que agora deve ter muito cara aqui, mano. Tentara ver se o cara for no seu... Você tá lá no topão, né? No topão da escola? No último andar? Isso, no topão. No último andar. Se o cara for pegar seu último, dá uma olhada aqui pra ver se eu pego ele. Pô, mas o cara pegou você, ele deve estar num ponto mais alto, hein, mano. Ah, o cara tá smokando pra ir no seu loot. Acho que tu consegue pegar ele ali, mano. Por causa que eu tomei só quando eu fui tentar subir no último do último do telhado ali, sabe? Tô na casinha marrom, já tenho visão daqui? Casinha marrom, será que eu tenho visão? O fato tem que ficar esperto que tem uns caras também que tá na... Tô vendo o cara. Nossa, ele deitou. Esse cara não tá sozinho, mano. Ele deitou no seu loot. Então, você não tava no último andar, você tava no penúltimo, mano. Ou tava no último? Não, eu... Eu caí no último mesmo. Dá em cima, porque o cara se mocou e deitou. Dá em cima, mano. Deitou no... O topo do topo. Então, ele deitou no penúltimo ali, então. Ele se mocou e deitou ali. Tá chegando no seu loot. Opa, vi um cara passando na casinha amarela na direita. Mano, tá cheio de cara, mate. Eito, né? Puta, mano. Foda aí, você dá tiro nenhum. Vai chamar atenção pro outro. Expressor muito ruim, velho. É, velho. A gente tá sem arma de ruxar, velho. Alguém morreu aqui com a própria granada. O que que tá rolando, velho? Tô jogando a granada ali. Tão jogando aqui em mim. Jogaram. Será que ele sabe que eu tô aqui? Pô, tá muito estranho. Por que esses arrombados jogaram a granada ali em mim? Pô, que estranho, mano. O cara me deixou com vida amarela. Caraca. É. Não tinha como ele saber que isso tá aí, né? Não, ele já chegou tacando granada já. Não tinha como saber. Põe, mano. Não, jogaram outra granada. Meteu bala. Estranho, velho. Estranho, velho. Ó, tô ouvindo. Jogando mais granada. Nem encerrando. Não, nem encerrando. É, goste, mano. Jogaram mais duas granadas aqui, velho. Estou ouvindo, estou ouvindo, estou ouvindo. Merda. Tá fazendo um milagre aqui, velho. Tô com a vida zoada. São dois, viu? Um foi? Ah, morri pro outro doga, velho. Eram dois caras, velho. Ah, galera. Ainda peguei um cara, mano. Não morri, acho que ele desmaiou. Só nojento, mano. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.